Uma carreta de placas IVC 3400 da cidade de Flores da Cunha, Rio Grande do Sul, que transportava calçados e brinquedos, capotou em um barranco. O acidente aconteceu por volta das 5h30 da madrugada desta quarta-feira, na BR-135, na altura do quilômetro 320 no povoado Serra da Boa Vista, a poucos quilômetros da cidade de Dom Pedro. De acordo com a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, que está aqui no local desta ocorrência, o motorista tentou desviar dos buracos, nesse trecho, e veio perder o controle do caminhão e de encontro a este barranco. A gente paga imposto para isso, para andar em cima de buraco, rodovia ruim, pagar pedágio e benefício nenhum. Fazer o que? Faz parte, né? O local onde a carreta veio cair fica próximo a um barranco e, ao mesmo tempo, com muito mato e água acumulada. O que chamou a atenção foi o motorista ter saído apenas com ferimentos leves. Só um estuculamento leve, sem danos mais graves. Só danos materiais? Só materiais mesmo. A carga vinha da cidade de Sobral, no Ceará. O motorista trafegava em velocidade controlada. Mesmo tentando desviar de vários buracos nesse trecho, não conseguiu evitar o impacto. O motorista teve ferimentos leves e conta que só escapou porque estava sem o cinto de segurança. Minha sorte foi isso, eu não estava de cinto. Senão, se eu estivesse, eu tinha... Muitas vezes ele salva, mas hoje ele não ia me salvar. A cabine aqui do caminhão ficou totalmente já... Tudo submersa. Depois do ocorrido, vários curiosos do local do acidente saquearam uma boa parte da carga. Uma guarnição da PM, destacamento da cidade de Dom Pedro, foi chamada para não deixarem as pessoas carregarem o restante do que sobrou da mercadoria. Houve duas tentativas de saque. Uma é logo quando nós chegamos, nós retiramos caixas de dentro de veículos que estavam aqui no momento. E outros veículos já tinham saído, já tinham tirado várias caixas. Outro momento que nós simplesmente deslocamos a viatura até outro ponto aqui, eles correram em cima, pegaram o carro e saíram correndo. E adentraram dentro do mato. Algumas caixas nós recuperamos, outras eles simplesmente esconderam. A PRF, Polícia Rodoviária Federal, esteve durante toda a manhã orientando o trânsito no local e colhendo informações. Tem muita gente, muito curioso, muito usuário, e a gente sempre pede para o pessoal evitar o local de acidente, porque é um local perigoso, né? Você pode provocar outro acidente, pela curiosidade. O senhor já ouviu ali um motorista, confirma mesmo que ele tentou desviar dos buracos e essa informação procede? É verídica? É, procede. Felizmente aqui o trecho está complicado, né? Tem alguns buracos na pista e aí torna mais difícil a direção, o ato de dirigir. Um motorista acredita que se não fosse a presença dos policiais, o prejuízo seria maior. Foi muito importante, se não eles tinham saqueado, tentaram até saquear, os policiais chegaram, abordaram, fizeram os que tinham carregado, descarregar os veículos e recuperaram boa parte da mercadoria. Se não eram eles, aí tinha dado prejuízo maior. Mas como o senhor falou, tem uns para carregar e outros para ajudar, né? É, tem sempre assim, né? Tem aqueles que ajudam, uns que se preocupam em saber se o motorista saiu da gabine e outros que não, né? Preferem já saquear a carga antes de saber se tem alguém dentro. Mas graças a Deus a polícia foi bem eficiente. Mas graças a Deus.